Vamos falar do Palmeiras, que joga hoje a final da Recopa Sul-Americana. O Abel Ferreira pode entrar no rol dos cinco maiores campeões como treinadores da história do Palmeiras se ele conquistar esse quarto título. E é muito favorito. Quer dizer, muito? É favorito. Favorito. Será que o Abel já entra em pouco mais de um ano? Quatro títulos, ele está com um dos maiores. Então, os que passou lá vão... Da história do Palmeiras. Pera, pera, título não é o que define? Não, isso eu estou falando assim. Tem que ter coerente aí. Só você não ganhar, tem que ser o melhor. Não, não, estou falando assim. Então, quatro títulos. Tanta gente que passou, não chegou a ganhar quatro. Pois é. Filipão, Luxemburgo, não tem isso. Você vê como é que o negócio é complicado? Filipão não ganhou isso, Luxemburgo não ganhou. Olha, ele pode chegar à quarta posição entre os técnicos com mais conquistas do Verdão. Então, está no top 5. Vou levantar o seu Brandão. Deve ser o Brandão. Acho. Acho que é o Brandão. Luxemburgo, acho, não? Talvez o Luxemburgo também. Essas comparações são muito complicadas, né? Porque antigamente não tinha esse tipo de competição. Tem que partir. Você não tinha uma recopa, que é um torneio de dois jogos. Um jogo que tirou o título. Uma supercopa, que é de um jogo. E aí você pode ver o copo cheio e o copo meio vazio. Se você quiser o copo meio vazio, você pega o Abel que perdeu o Paulista para o São Paulo, que perdeu a recopa para o Defensa e Justiça, que perdeu a supercopa para o Flamengo, que não ganhou o Brasileiro, que perdeu para o Chelsea. Aí é o copo cheio e o copo meio vazio. Vai dar suas coisas. Vai dar o prazer de cada um. Então, na verdade, tem vitórias e tem derrotas. Tem que ter fracasso e tem sucesso. O cara que ganhou duas libertadoras em uma Copa do Brasil, ele tem... Não, peraí. É muita moral. Você está falando da libertador, você está falando da recopa. A recopa é um torneio de dois jogos. Então, vai comparar com os técnicos do passado. Eles não jogavam esse torneio. Não tinha essa oportunidade. Hoje tem várias taças assim. Não tinha a Supercopa, não tinha a Recopa, não tinha esse tipo de competição que permite que o cara ganhe mais taças. Então, acho que as comparações com técnicos históricos, elas são muito ingratas. Antigamente, o cara jogava o quê? O Campeonato Paulista e o Rio e São Paulo. Depois o Brasileirão, o Robertão. Aí surge depois a Taça de Prata, um pouco antes. Então, eram poucas oportunidades. E a Taça de Prata, nem todo mundo jogava. Você tinha que ganhar para se classificar. Então, assim, eu acho muito difícil comparar. Agora, ele tem êxitos e tem fracassos. Tem o outro lado da moeda. Ele pode fracassar e perder de novo. Perdeu ano passado por Defesa e Justiça. Foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, na primeira fase. Perdeu a final do Paulista para esse São Paulo, que a gente acabou de discutir aqui sobre São Paulo e esses problemas todos. Ganhou do Palmeiras na final. Então, assim, tem copo meio cheio e copo meio vazio. Quando você fala do Abel Ferreira, você pode escolher. Fica o Abel prazer de cada um. Se for fã do Abel Ferreira, enche a bola. Se você achar que tem restrições ou não gostar, você pode pegar o ponto negativo. Ele tem muitas presenças em final, porque o Palmeiras tem um time forte. O Palmeiras tem um time muito forte, um time estruturado, salário é pago em dia, tem condição, tem estrutura. Então, ele consegue ser competitivo e tem que ser competitivo. Não pode ser de outra maneira. Para isso que ele está aí, inclusive. Antes dele, inclusive, o Palmeiras foi campeão. Foi campeão até com o Marcelo Oliveira, que hoje ninguém lembra dele. Em 2015, foi campeão com o Cuca. Foi vice-campeão com o Alberto Valentim. Foi vice-campeão brasileiro com o Alberto Valentim na reta final do campeonato, que é uma proeza de tanto, né? Ser vice-campeão com o Alberto Valentim. O Alberto está hoje. Está hoje de outro lado. E perder com o Alberto Valentim, aí, é de mal, né? Que ganhou do nosso Flamengo. Não, ganhou de quem? Que era o técnico? Ah, deixa eu falar. Quem? Era o Rogério. A Paulinha, o amigo do Flamengo. Não, ele era o Renato. Era o Renato. Esse é o maior fiasco do Renato no ano passado. Perder uma final, uma semifinal, né? De 3x0 do Maracanã, com um time de 200 milhões. O Atlético estuvo aprontar em decisões fora de casa. Aprontou todas as vezes que foi. Nilson, só o que vocês perguntaram. O maior campeão é o Vanderlei do Xemburgo. Ah, falei isso. Falei isso. Oito títulos. O Vanderlei. Esse é o Nado. E ele não teve essas oportunidades, né? O Brandão tem sete títulos. Supercopa. O Luiz Felipe Scolari, seis. Já pode ficar com ela. Ventura, Cambon, quatro. E aí o Adel pode... É um pecado. É um pecado. Aí você não pode colocar, por exemplo, uma conquista de um título paulista do Luxemburgo depois do jejum do Palmeiras com uma recopa em dois jogos. É, não dá. É diferente. Não, é. O Palmeiras foi bicampeão brasileiro do Luxemburgo e não teve recopa. Pois é. Se tivesse, ele poderia ter vencido esses torneios também. Ele teria mais taças ainda. Então, acho que é muito desonesto essa comparação do ponto de vista esportivo. Porque o cara não teve essa oportunidade. É isso aí. É que nem a média... O Neymar, que é a maior artilheira da seleção brasileira. Qual a média de gols do Neymar? Qual a do Pelé? A do Pelé é muito melhor. Porque o Neymar joga toda hora, toda hora. Muito menos jogos. A seleção brasileira chegava a ficar um ano sem jogar depois da Copa do Mundo. É isso aí. Um ano sem jogar. Terminava a Copa do Mundo, voltava um ano depois, um ano e pouco depois. A média é absurda. Agora, não. No mês seguinte já tem data FIFA. Então, toda hora tá jogando, tá jogando. Então, o Pelé tem uma média melhor. Outros jogadores do passado têm médias melhores do que esses atuais. Então, esses caras têm a oportunidade de ser maiores. Tem mais competições hoje, né? É, joga toda hora. E o detalhe, no caso específico do Neymar, ainda joga, que é o que tá acontecendo hoje com a seleção brasileira do Tite, só joga contra sul-americano. É. Então, pega um monte de carne assada, né? Quer dizer, Peru, Bolívia, Venezuela, quer dizer, você pega adversários fracos. Porque não há mais intercâmbio com os outros continentes. Só se joga aqui dentro do continente. Agora, do lado positivo pra ele também, né, Mauro, tem o tempo de trabalho. O Abel tem pouco mais de um ano no Palmeiras. Um ano e meio. Um ano e meio. E aí ele vai... Outubro, né, que ele entrou. Outubro de 2020. E ele já tem duas Libertadores e uma Copa do Brasil. É assim, é um número surreal. Você com o time forte, tantas competições, te dá a chance de você, em dois anos, ter isso tudo. Mas ele não era favorito ano passado. Não, o Palmeiras... O Atlético Mineiro era favorito. O Flamengo era favorito. O Flamengo, o Palmeiras... E ele ganhou. Você pega Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que fez o investimento, junto com o Boca e o River. Esses cinco é apontado. De novo vai começar. Esses cinco é apontado. A única diferença do Palmeiras é o seguinte. Palmeiras, você pode ver em Campeonato Brasileiro, ficou 18 pontos atrás do... Os últimos dois Campeonatos Brasileiros, quase. Do Atlético Mineiro. É verdade. E não é não. Por quê? Porque ele não tem elenco pra disputar o Campeonato Brasileiro. Ele ganha título assim. Não tem. Os reservas do Palmeiras... Eu transmiti o jogo domingo, Palmeiras e... Os reservas vão ser nunca do mesmo nível. Sofrível. Agora, os homens são jogadores contratados na gestão do Palmeiras. Sim, mas é muito ruim. Ele aprovou os três. Mas muito ruim. Ruim demais. Se você somar o Breno Lopes, o Daverson e o outro menino que veio no Botafogo, não dá meio centroavante lá do clube de campo de Sorocaba. Não dá o Pedro, pronto. Não dá. Três. Você bota os três. Mas foi muito ruim. Como é que é? A Tuesta que veio aí. Meu Jesus do céu. Contrataram mal. O elenco do Palmeiras. O Patrick, que a gente botava fé. Falei outro dia para o Flávio. Patrick e São Paulo. A gente discutia quem era melhor. Patrick e São Paulo. Patrick e São Paulo. A gente discutia quem era melhor. Patrick e São Paulo, Gabriel Menino ou Danilo. A discussão era essa. Hoje é uma tragédia ver o menino jogar. Que isso? Foi a coisa mais sofrível do mundo. Eu tive reserva do Palmeiras. Então, para um campeonato tão longo como é o brasileiro, se continuar com esse elenco... Aliás, o Leão falou isso hoje de manhã comigo. Se continuar com esse elenco, vai ser muito difícil ganhar brasileiro. No mata-mata, ele é um especialista de jogar defensivamente. Ele tem chance, inclusive, de ganhar hoje. Embora, cuidado com o Atlético. O Atlético Paranaense não tem esse negócio de galinha morta, não. O Atlético Paranaense, ele decide fora. Joga para cima dos caras fora. Vai tentar ganhar o título aqui. Acho que o Palmeiras ganha. Acho. Mas vai ser uma pedreira para ganhar esse jogo. Vai ser uma pedreira para ganhar. E palmas para o Atlético. O Atlético, sim. Com, como eu diria, Karsugi. Com um budge bem menor. Com uma estrutura que não é a dos grandões ainda. É grande, mas não é a mesma estrutura que esses grandões têm. As estruturas sem treinamento... Não, sem treinamento. Mas eu estou dizendo historicamente... Sem torcida. Acho que o Atlético só não tem a torcida que tem. Ele tem. Tem uma grande torcida. Dentro do Paraná. Dentro do Paraná do Paraná. Tudo bem. Mas o Palmeiras tem uma estrutura maior. Ele vem para o caso do adversário e se impõe para ganhar. Então o Palmeiras tome cuidado. Se jogar a bolinha pequena, vai tomar a cacetada. Que tome cuidado. Porque esse é um time que deu uma cravada... Quando ele não é favorito, aí parece que cresce mais ainda. Aconteceu contra o Flamengo duas vezes. Jogando no Maracanã duas vezes. Então, quer dizer... Eu acho que o Palmeiras ganha, mas vai ser um parto para ganhar o jogo. Uma pergunta para vocês. A Leila Pereira, ela ainda busca o primeiro título da gestão dela pelo Palmeiras. E tem aí essa pressão por um número nove. Ela ganhou um título importante. Por um camisa nove. A Leila ganhou. É qual? A copinha. Tá bom. A música fazia parte. A música fazia parte. Já tirou. Não, é um título profissional do time principal. Ela vai para o Mundial. Ela como presidente. E ela tem agora a Recopa Sul-Americana. É o primeiro título agora. Mundial, não. Agora, a Recopa Sul-Americana. Ela pode tirar um pouco desse fôlego da Leila no começo de trabalho? Se não conquista esse título? Ou não? Porque a Leila tem muita moral com a torcida também, né? Foi a pessoa que botou o dinheiro no Palmeiras. Ganhou o Carnaval. Que transformou o Palmeiras nessa potência. Carnaval. Ela ganhou o Carnaval. Não, você tá falando de tudo porque é mesmo. Botou o dinheiro até ganhar o Carnaval. É, tá bom. Então botou no Carnaval também. Ela botou tudo, né? É, pô. Não consigo ligar uma coisa em conta, não. A Leila, ela tem um... Ela tá ajudando o Palmeiras faz tempo e se ajudando também, né? Claro. O patrocínio é uma via de duas mãos, né? É, não tem santo também. Você investe e você tem retorno. E ela disse isso aqui na Jovem Pan. Que as empresas dela cresceram muito. Principalmente a fã. A universidade dela, a faculdade dela, cresceu absurdamente depois que ela botou o nome Palmeiras. Ela se vinculou. Mas é um jogo. Se ela perdeu o jogo, perdeu o jogo. Aí faz o quê? Não tem muito. É um jogo pau a pau. E se ganhar, maravilha. Legal. Mais um título. Perder também é um... Como bem disse o Mauro, é um torneio de dois jogos. Acho que a Leila seria contestada se o Palmeiras, por exemplo, perder os pênaltis hoje para o Atlético Paranaense. Não consigo ver uma ligação com outra. Sinceramente, não. Mauro, com relação ao que você estava falando do Abel. O Abel vai para a oitava final dele no Palmeiras. São quatro vices e três títulos. É aquela situação. Então, é um cara que entrou para a história, mas também é um cara que está sempre chegando, né? Ele está sempre chegando. E os principais títulos, tirando o Mundial, ele conquistou. Não, ele não foi campeão brasileiro, né? É, eu acho assim. Eu acho que a grande questão do Abel, eu continuo achando isso, é a falta de diversidade de jogo. O Palmeiras só joga de uma maneira. É um time muito defensivo. É um time que tem dificuldade de assumir o controle do jogo quando é necessário. Hoje, por exemplo, se o Palmeiras faz um a zero, eu acho que dificilmente ele toma virada, porque o Atlético já mostrou, inclusive, contra o Atlético Mineiro, suas deficiências quando falta de plano B, né? Foi a Belo Horizonte para defender o resultado, quando tomou o gol, acabou. Não sei se hoje o Atlético Paranense consegue mudar esse cenário em tão pouco tempo, né? Foi no final do ano passado, aquele jogo. Foi o jogo que fechou a temporada, inclusive, em dezembro. Agora, se o Atlético faz um a zero, aí vem o velho problema. O Atlético se fecha, o Palmeiras, ele desbarra no muro. Ele não consegue jogar, ele não consegue, como se diz hoje, propor o jogo. Ele tem uma dificuldade muito grande. E eu acho que isso é pela maneira como o time é treinado. E sobre o Abel, assim, a questão do ponto escorrido, ele não vai bem. Eu fico com a tese do André Rocha, colunista lá do UOL. Ele diz algo que eu acho muito interessante sobre o Abel. O Abel, ele apela muito, ele se utiliza muito daquela mobilização para mata-mata, que é todo mundo contra nós, faz música, né? O Flávio até gosta muito, essa coisa toda. Faz todo aquele auê, tá todo mundo contra a gente, nós vamos lá, que não sei o quê, e mobiliza para aquele jogo. Pontos escorridos não é assim, é regularidade. Então você tem que ter mobilização para todo jogo. E esses jogos especiais que você cria, esse clima, essa coisa, que está todo mundo contra você, eu acho que isso é uma grande bobagem. Mas enfim, o jogador gosta disso, paciência, né? Por que está todo mundo contra o Palmeiras ou contra o Corinthians? Tá, quem está é o contra-rival, o rival está contra você. Não está todo mundo contra, né? Não tem sentido isso, essa coisa é meio, sei lá, maluca. Mas funciona em alguns casos, só que funciona para jogos específicos, mata-mata, aquele embate que um vai sobreviver, o outro vai cair. E no ponto escorridos não. O Cuca, por exemplo, consegue fazer isso, conseguiu fazer no Atlético Mineiro, conseguiu fazer no próprio Palmeiras, que é regularidade. O time, todo jogo, é toda semana, né? Às vezes, duas vezes na semana. Você vai jogar contra o time lá, o último colocado, o do meio de tabela, o vice-líder do campeonato, e todos os jogos valem três pontos, você tem que manter o pique da remada o tempo inteiro. É, que é duro. Ele não consegue fazer isso. Fica 18 pontos atrás do Brasil, 18 é muito ponto. Não, mas ele largou, ele largou. Mas como é que ele largou? Uma hora que ele largou. Então, se ele largou, mas aí, ó, o Flamengo chegou à semifinal, que é o vice, e o Atlético Mineiro que é o campeão. Pra mim é o elenco, amigo. Estava na mesma competição. Eu sei, mas ele largou, por qualquer razão, ou foda o elenco, ou não sei, com essa mobilização, não sei. A verdade é que é bem claro que ele larga o campeonato brasileiro. Nas duas oportunidades. O campeão e o vice estavam na mesma competição que o Palmeiras estava e não largou. O Palmeiras não tem a mesma qualidade de elenco, nem do Flamengo, nem do Atlético. Isso pra mim é claro. Talvez seja isso a diferença de 18 pontos. Lógico, num campeonato longo, que tem expulsão, tem cartão amarelo, tem jogador machucado, e etc, 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 você precisa ter elenco pra ganhar. Não foi por isso que o Palmeiras perdeu pro Cuiabá em casa. Ah, sim. Perdeu pro Fortaleza em casa. Perdeu porque o time do Palmeiras tem dificuldade nesses jogos. E o brasileiro, você vai enfrentar times que vão se fechar pra você. E tem dificuldade de propor jogos. Não consegue jogar. Essa é uma grave deficiência dele como técnico. Eu acho que ele, como jovem treinador, deveria corrigir isso. Ou trabalhar no sentido de corrigir. É porque ele tá ainda se formando como treinador. Ganhou, ganhou duas libertadoras. Tem que aplaudir. Tem que aplaudir o título da Copa do Brasil, mas que o cara está se formando. Porque ele é discípulo do Mourinho. É, que é também quase uma monocultura. É um técnico decadente de conceitos ultrapassados do futebol. Por isso tá lá tomando surra lá na Itália. E outra, ô Nilson, a gente até pouco tempo atrás, a gente dizia que o elenco do Palmeiras era o melhor. Não é. Eu nunca disse isso. Porque tinha os meninos em alta. Você tinha Gabriel Menino em alta, você tinha Patrick de Paula em alta, você tinha Danilo em alta. O Wesley. O Wesley. A gente falava assim várias vezes no programa que era o melhor elenco do Brasil que você conseguia recompor. Mas porque os meninos saíram da boa fase. Mas é, ué. Até pouco tempo, o elenco do Palmeiras, a gente falava aqui várias vezes. Mas eu acho que ainda é um dos melhores, sem dúvida. Você tinha Luiz Adriano jogando bem. Hoje, pra mim, tá provado que não é. Não, não. Pra mim, tá provado que não é. Pra mim, tá provado que não é. Tem uma má fase desses meninos. Mas quando os meninos estavam em boa fase, o elenco era o melhor do Brasil. Porque você conseguia fazer substituições sempre mantendo ali um... O Filipão chegou a ganhar um brasileiro com um time resistente. Não, 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 não. Não, não, não.